Delegacias saíram pela porta da frente, agora vieram até aqui o Guarujá, estão aguardando essa resposta da justiça. A Marja, ele estava acompanhando o Brasil, gente, viu essa situação e está revoltada, Marja. Não é porque é impossível, é impossível eles entrarem por duas delegacias e saírem pela porta da frente, é inaceitável. Promotor, pelo amor de Deus, despede esse mandato de prisão, preventivo que seja, para os dois, não é um só. Não é porque ele apertou o gatilho que só ele é o culpado, ela é culpada também. Ela fez isso, a culpada maior é ela, ela mandou chamar o meu sobrinho de nove anos, meu sobrinho com nove anos. Chama o teu tio lá fora, tem testemunha, tem câmera, a gente tem tudo. Tem print dele ameaçando, como já foi para o ar, a gente já entregou as provas para todo quando é emissora de televisão. Não tem como aceitar ele entrar por essa delegacia junto com ela e sair pela porta da frente de novo. A indignação é de que a gente fica impune, impune. Não tem o que falar, não tem o que falar. A gente não vai aceitar, eu não vou aceitar, minha família não vai aceitar. Meu pai não vai aceitar, a gente quer justiça, justiça. Eles têm que pagar os dois presos, os dois presos. Eu quero a prisão dos dois. Não tem mais o que mostrar para o promotor. Qual é a mais prova que ele quer, não tem, não tem. Eu não vou aceitar ele sair por uma delegacia, entrar e sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Eles estão lá dentro, normal, normal, como se fosse um dia tranquilo. Ele apareceu da Atena ali na escada, na hora a Marjorie e a irmã foram até ele, olharam para ele, na hora ele recuou, voltou lá para cima. Não, mas eles vão ter que sair, eles vão ter que sair. Eu quero justiça, eu quero justiça. Ele tem que pedir o mandato de prisão dos dois, dos dois. Não tem mais o que ter prova, já tem prova suficiente, já tem prova suficiente. Eles fizeram tudo de caso pensado, passou as 72 horas e se apresentaram lá. Agora vão se apresentar aqui e vão sair pela porta da frente, pela porta da frente. Era um trabalhador, ele não era vagabundo, ele morreu com a roupa do serviço. Ele só tirou a camiseta, ele não tomou um tiro só no peito, como todo mundo está falando. Ele tomou vários disparos, vários disparos. Não foi um só, tem vários disparos. E para ficar claro, ela estava lá discutindo com o seu irmão e ela que pede para o filho para chamar o assassino lá do lado de fora. Sim, foi ela que mandou chamar. O meu irmão estava na intenção de ver a criança, porque fazia uns dias que ele não via. E ele todo o tempo falando para ela, tá bom, tá bom, dia 20 eu te mando um dinheiro, tá bom, deixa eu ver o moleque, deixa eu ver o moleque. Acho que ela se irritou e falou, vai lá fora e chama teu tio. Tem testemunha, está no boletim de ocorrência, todas as testemunhas falaram a mesma coisa. Não é a gente, família, que está indignado que está falando. Tem testemunha, tem prova, tem print, tem áudio, tem tudo, tudo. Eu acho que a justiça não precisa de mais nada, mais nada para decretar a prisão preventiva deles. Não tem como, não vou aceitar eles saírem daqui pela porta da frente. A pena, está aqui a Marjorie, que é a irmã do Marcos, está aqui o pai, a outra irmã está aqui, todo mundo aguardando essa resposta. Depois você pode ouvir o pai também, depois você pode ouvir todo mundo, mas é por isso que ela falou, o Sucupira quase que sustentou, que foi um crime premeditado, eles atraíram o cara para matar. Foi um crime premeditado e na frente de uma criança que é o filho deles, não é isso? Então, daqui a pouco, o Lucas com mais informação.